Fala pessoal, beleza? Eu sou o André Bona, educador financeiro desde 2010 e criador do blog de valor, o site e o canal do YouTube e esse trabalho que a gente faz de educação financeira pela internet desde 2011. Somos um dos principais sites de educação financeira do Brasil aí e é esse o nosso recado aí, ajudar as pessoas a tomar melhores decisões financeiras sobre as finanças pessoais e sobre investimentos. Bom, no vídeo de hoje eu queria falar com você sobre a questão do poder dos juros compostos no processo de acumulação de patrimônio. Sempre a gente fala que os juros compostos são importantes quando a gente acumula dinheiro, quando a gente vai guardando capital e que nada mais é do que a geração de aumento de capital em cima do próprio juros de aumento de capital. Isso é o que a gente chama de juros compostos. Então basicamente é o seguinte, vamos supor, você tem 100, aí ao longo do tempo esse 100 virou 110 por causa dos juros do seu investimento e agora o seu investimento passa a render em cima de 110 e não em cima de 100. Então isso cria um efeito exponencial de acumulação de patrimônio muito significativo de multiplicação do capital que no longo prazo faz uma grande diferença para você que está montando aí o seu patrimônio visando a aposentadoria. Então vou fazer um exercício prático com vocês aqui direto na tela do blog de valor para vocês verem como é importante e qual é o impacto real dos juros compostos no processo de acumulação de patrimônio ao longo do tempo. Bom, então você pode entrar aqui no blog de valor, blogdevalor.com.br ou andrebona.com.br e vir aqui na calculadora de sonhos. Aqui que eu vou te mostrar como é que você tem uma grande diferença aí com relação aos juros compostos, tá? Então aqui com essa calculadora que eu disponibilizo aqui no blog, o ideal aqui é que você simule a acumulação de patrimônio, tá? Que você vai fazer para alcançar determinados objetivos. Hoje eu quero mostrar basicamente aqui a questão dos juros compostos. Então vamos supor que eu tenho um investimento inicial aí de R$10.000,00, por exemplo, tá? Tá aí. Uma taxa de juros anual, vou botar 6,5%. Um investimento contínuo de R$1.000,00 mensais, beleza lá, mensal, por 5 anos, tá? E aí uma taxa composta, juros compostos mensal, com início no dia 3 do 6 de 2018, que é quando eu estou gravando o vídeo, vou clicar aqui em calcular. Então aqui você vai ver o seguinte, você vai ver qual o meu investimento inicial, qual o total do investimento contínuo, ou seja, 60 meses vezes R$1.000,00, R$60.000,00, e qual o valor total que eu tenho aqui, R$84.000,00, sendo que R$14.000,00 foram juros aqui desse patrimônio. Então aqui você vai vendo a evolução do tempo, sendo o azul aquele capital que você foi evoluindo, do seu investimento, que é o total do inicial mais o contínuo, e o que foi se acumulando em termos de juros. Então você vê aqui que num prazo de 5 anos, você de 70, que é o que você guardou, já tem R$84.000,00, ou seja, R$14.000,00, é significativo esse ganho. E aqui é a evolução ano a ano dessa quantia aqui nos juros, tá? Então repara que no último ano aqui você está ganhando R$2.208,50 de juros. Agora, olha quando você amplia isso para um intervalo de 20 anos, por exemplo, 20 ou 30 anos, vamos colocar 20 anos primeiro aqui, e faz o cálculo. Olha só o que vai dar. Repara que nesse caso, o efeito do juros sobre juros ao longo do tempo vai fazendo um crescimento cada vez maior da parcela dedicada a juros na acumulação de patrimônio. Então aqui, por exemplo, você juntou R$250.000,00, certo? E R$279.641,00 foram provenientes de juros. Então chega numa hora que o juros é maior do que a sua própria acumulação. Então esse é o grande efeito do juros sobre juros ao longo do tempo, quando você faz investimentos com um prazo mais alongado. Então isso é muito interessante. Se você jogar 30 anos, por exemplo, vamos ver o que vai acontecer. 30 anos, calcular, tá? Então olha lá, olha só como que se torna R$1.182.087,00, sendo que você juntou aqui R$370.000,00 e teve mais R$812.000,00, fruto da evolução do juros sobre juros aqui. Então como você pode observar, o patrimônio total aqui é muito mais, olha só, quase mais da metade, quase 3 quartos aqui, formado por juros. Então o longo prazo favorece a acumulação de patrimônio e faz com que o seu capital vá acelerando esse processo de crescimento de uma maneira muito, muito, muito vigorosa. Então essa é a grande importância do juros sobre juros e por que o prazo é importante, porque o juros sobre juros, por mais tempo, vai produzindo esse efeito de multiplicação do capital muito mais interessante. Uma outra coisa que você pode avaliar também é o seguinte, olha só, aqui a gente tá jogando um prazo de 30 anos e uma taxa de juros de 6,5, que é, no momento que eu tô gravando o vídeo, a taxa Selic de momento. Então vamos supor que você consiga obter uma rentabilidade próxima de 115% do CDI, que daria 7,5, ou seja, a importância de você melhorar a rentabilidade dos seus investimentos. Então você sairia de um acumulado em 30 anos, de 1.182.000, quase 1.200, para 1.450.000. Seria uma rentabilidade expressiva aqui, caso você consiga melhorar a rentabilidade dos seus investimentos. Então daqui a importância de você investir bem, investir em produtos bons que façam sentido para você, sempre atento aos riscos, é claro, mas também é importante você ver um outro ponto aqui. Quer ver? Vamos voltar para a taxa de 6,5, porque existe uma forma que você pode compensar isso, que é aumentando os aportes. Muita gente trabalha mais aumentando os aportes. Então vamos supor que ao invés desses 1.000, ao longo do tempo eu consiga economizar, sei lá, 1.250 e não 1.000. Então eu melhoro minhas finanças e aí eu consigo chegar também, olha lá, no 1.460, mais ou menos o mesmo valor, aqui trabalhando as minhas finanças, mesmo que a minha taxa continue a mais baixa. Então aqui você ter atenção às duas coisas, a taxa é importante, mas a sua capacidade de acumulação mensal também é muito importante. Quanto menor for o seu prazo, mais importante vai ser a sua capacidade de acumulação mensal, porque o juros sobre juros vai ser cada vez mais decisivo quanto maior for o prazo. Então é muito importante que você tenha isso em mente e saiba o efeito do juros sobre juros, da importância de você ter uma remuneração adequada para os seus investimentos, mas sabendo que muito mais do que 115% do CDI você vai ter que ir para riscos mais elevados, né? E aí vai te exigir mais tempo, que esse tempo que vai te exigir pode não te favorecer na sua capacidade de aporte. Que a capacidade de aporte tem a ver com a sua disponibilidade para fazer mais renda, para ter uma remuneração melhor e para também administrar bem suas finanças. Então você tem que sempre ter a visão nas duas coisas, porque às vezes só aumentar a rentabilidade sem aumentar aportes não te ajuda muito, né? E só aumentar aportes não tendo pelo menos investimentos adequados também vai fazer você juntar, mas não o tanto quanto você poderia. Então agora eu acho que está muito claro para você o poder dos juros compostos ao longo do tempo e como é importante você deixar o tempo agir na incidência desses juros e dos seus investimentos, manter os aportes para poder sempre fazer acumulação de patrimônio. Então entra lá no blog de valor.com.br, vai lá na calculadora de sonhos e vá fazendo suas simulações, porque está tudo lá bem didático para você ver, fazer suas simulações, simular seus sonhos, quanto custa, quanto você quer acumular, o que acontece se você acumular um pouquinho mais, um pouquinho menos, quanto você vai juntar. Então está tudo ali. A calculadora dos sonhos foi feita para você utilizar, para você fazer suas simulações para alcançar seus objetivos financeiros, beleza? Então é isso que eu queria passar hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.